Maus tratos contra animais. Já sabe, todo mundo sabe, tá cansado de saber que isso é crime, só que mesmo assim tem muita gente que não cuida dos bichinhos da forma como deveria. A nossa equipe recebeu uma denúncia anônima sobre um possível caso em Cascavel. Fomos até o local para verificar a situação e olha só o que a nossa equipe encontrou. Os três cães estão amarrados desta forma, com correntes curtas. Segundo a pessoa que denunciou o caso, eles estão assim há um bom tempo. Em caso de denúncia, a prefeitura sempre divulga o número 156. Ligamos. Vitoria do município, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A gente tem uma informação sobre suspeita de maus tratos animais. Com quem que a gente poderia falar? É com vocês mesmo? Então a gente tem essa informação, a gente tem essa suspeita de maus tratos e a gente gostaria então de repassar essa informação. O que está aí acontecendo no local exatamente? Aqui são vários cachorros amarrados em correntes curtas, casinhas improvisadas. A gente não percebe aqui água e nem comida também. Em alguns carros mais velhos aqui, caminhão mais antigo. Deram o prazo de sete dias para verificarem a situação. Enquanto isso, os cachorros continuam ali, são sete dias, prazo máximo. Como ele falou, pode ser que aconteça isso hoje, mas enquanto a gente não sabe quanto tempo. E aí o Antônio vai ali mais uma vez para mostrar a situação dos cachorros. Nós fizemos a nossa parte, pedimos que alguma autoridade, uma força policial venha aqui para mostrar essa situação, acompanhar esse caso e aí quem sabe ter um desdobramento. Em contato direto, o município pediu apenas a conscientização das pessoas. Você tem que avaliar se esse animal, ele cabe dentro do seu orçamento, se esse animal cabe dentro da sua rotina, do seu estilo de vida, dentro da sua casa. Tudo isso e muitas vezes é apenas o vai o emotivo, filhotinho, bonito. Só que esse animal hoje ele vive 15, vive 20 anos, ele vai comer ração, ele vai ter que ir no veterinário, ele vai tomar vacina. E aí no primeiro obstáculo, esse animal ele vai para a rua e acaba se tornando uma responsabilidade do poder público. E aí